Mãe, eu disse que eu amo você, por eu te amo, eu disse que eu quero você, meu filho não fique na rua sem máscara, eu passo no depósito e vejo você sem máscara, eu não fico, se eu te perdesse pra doença, eu não tava feliz, mas tava conformada, mas perder você desse jeito, meu filho, só Jesus pra me segurar, viu, só Jesus, meu filho, só Jesus, eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho, eu vou te amar pra toda a minha vida, pra toda a minha vida, meu filhinho. Oh, meu Deus, meu grandão, foi embora. Não, 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 não tô aqui, ninguém tá aqui, ninguém tá aqui. Quando parte uma pessoa que eu gosto muito, primeiro eu agradeço por essa pessoa ter vivido. Depois eu desejo boa viagem pra ela, porque se eu ficar inconformado, eu sinto que o meu sentimento vai atrapalhar o caminho dela. É preciso desejar boa viagem, porque ela foi pro meio mais sutil, onde os nossos sentimentos se interferem com muito mais força do que aqui na matéria. Então é preciso não lamentar a morte de ninguém, porque afinal de contas, quem morre foi pra um país, vamos dizer assim, que a gente também vai. Ninguém vai ficar aqui pra sempre, não. Aonde há afeto, há sintonia. Se existe amor entre você e seus pais, você vai encontrar com eles. É só você ir pra dimensão onde eles estão. Ninguém fica aqui. Ninguém perde. Ninguém. Você perde de vista, amor. Sacou? Que a figura foi pra uma outra dimensão. Mas daqui a pouco você vai também. Acalma o coração e vai vivendo o que você tem que viver. O melhor possível. Porque isso tem prazo. A vida acaba. É bom ter sempre isso em mente. A vida acaba. É bom ter isso em mente, inclusive pra gente escolher os valores que a gente tem na vida. O problema é que o sofrimento é inevitável. Periodamente a gente vai ter que encarar algum sofrimento, alguma perda, alguma coisa assim. E é preciso a gente aprender a tratar com ele. E aprender sem se desequilibrar. E à medida que você vai aprendendo, você vai evoluindo. Você vai melhorando a sua maneira de ser e você vai ganhando qualidade de vida. Você já não entra em desespero. Você já não tem ódios profundos. Você já não quer fora. Você já não fica inconformado. Você desapega. Você sabe que tudo passa, velho. Você vai se apegar a alguma coisa. Tudo aqui é passageiro. Nem o corpo nos pertence, velho. Ele é composto dos minerais que estão na natureza. Quando a gente desabitar o corpo, a natureza vai resgatar ele. Vai decompor. Vai coer minerais de novo. Vai alimentar a terra. Então a gente não pode estar apegado nem ao corpo. Quanto mais as coisas. A gente não pode estar apegado nem à vida. Até a próxima. Amém. 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 Amém.